É, meus amigos, a coisa não tá nada fácil pra Rede Globo de televisão. Demissões em massa está causando revolta entre os funcionários. E a pergunta é, o que é que tá acontecendo com a emissora? Bom, muitos acharam que com a volta agora destes senhores que estão no governo brasileiro, a Rede Globo nadaria de braçadas, mas não tá sendo muito assim não, pelo menos para os funcionários que acreditaram nisso. Por isso também apoiaram tanto. Agora, muitos e muitos realmente estão demitidos, foram demitidos. Então, jornalistas foram demitidos. Agora, a parte esportiva também foi afetada com grandes nomes sendo mandado embora, né? Por exemplo, o Kleber Machado, gosto muito do Kleber Machado, como narrador, ele também foi mandado embora, agora tá na Record. Inclusive, também assinou com a Amazon e está transmitindo alguns jogos da Copa do Brasil por lá. E muitos outros não estão conseguindo emprego. Então, os nomes mais fortes estão conseguindo emprego. Agora, os outros... Não estão conseguindo emprego e a crise está feia. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Isso corrobora com outros vídeos que eu estou fazendo nos meus canais, já fiz aqui, já falei aqui sobre, que existe uma grande crise chegando para o mundo. Muitas e muitas grandes empresas estão demitindo um monte de gente. Por quê? Porque no momento não dá para ficar com essas pessoas? Dá. Mas é porque estão olhando para um futuro próximo. Essa é a minha opinião. Baseada em muitas coisas que eu li de especialistas na questão de economia. E que existe uma grande bolha aí no mundo que está para estourar. E muito por causa da pandemia. Bom, vamos lá entender? Dê aquele like e se inscreve no canal aí, hein, pessoal? Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No Facebook, clica para seguir a página aí. Gente, lá no meu Instagram, eu tenho postado muito conteúdo. Se você não está lá, você está perdendo de participar. O pessoal tem comentado bastante. Eu tenho postado umas coisas engraçadas também ali de acontecimentos do mundo, né? Do Brasil. Eu vou te mostrar aqui, né? Então é Renato GBBR. Você acha meu Instagram assim? Mudou, né? Então é Renato GBBR. Está escrito aqui, ó. Tá? Olha só. Esse vídeo aqui é na frente da Rede Globo. Onde uma pessoa filmou ali um protesto lá na frente, né? De funcionários, sindicatos, alguma coisa. Vou pôr um trechinho do vídeo aqui para vocês, ó. Presta atenção aqui. Deixa eu colocar o áudio. Então veja, muitas pessoas... A mulher fala um monte de coisa aí. Depois vê lá no Instagram o que ela fala, né? E aí, o que acontece ali? Ali tem um sindicato na frente. Tem muitos funcionários também demitidos fazendo um protesto em frente à Rede Globo de televisão, tá? Então você vai ver isso no meu Instagram aí, mas mostrando aqui para vocês. Bom, e aí, gente? Olha, fica até o final. Tem um recado aqui no final, hein? Aí o que acontece, ó? Após demissões, Globo vive crise por causa de inseto em comida de restaurante. O que é isso? Então veja, olha as coisas como a maré está feia para a Rede Globo. Só título de curiosidade isso daqui, ó. Depois da demissão em massa no jornalismo na semana passada, a Globo vive uma nova crise em São Paulo. E por um motivo bem diferente. Uma colaboradora encontrou um inseto em uma couve-flor servida no restaurante da empresa na capital paulista. Uma investigação está em andamento para descobrir o que é que aconteceu. Contratados da empresa alegam que não foi um caso isolado, mas que isso está acontecendo direto, eles estão dizendo, né? Bom, só título de curiosidade. Exclusivo, aqui deu a Metrópolis, ó. Globo prepara a demissão de mais 500 funcionários. Matéria do dia 11. E já está acontecendo. Olha o que diz. Os cortes na Globo parecem estar longe do fim. Isso porque esta coluna soube que a emissora está preparando mais 500 demissões de funcionários, que devem começar nos próximos dias. Já começou. Dessa vez, no entanto, ela fala até que o passaralho deve atingir todos os setores. O intuito é cortar custos, como já vem acontecendo desde o começo do mês. Já que, segundo fontes, a TV tem passado por dificuldades financeiras. A ideia, segundo os amiguinhos da coluna, era que as demissões acontecessem aos poucos e sem alardes. No entanto, com os últimos cortes do departamento de jornalismo, que repercutiram muito mal, a emissora pretende minimizar a questão em fazer com mais calma. Ela usa até essa palavra aí que eu disse para vocês. Então, desde o início de abril, mais de 50 trabalhadores já foram demitidos. Entre eles, repórteres, produtores, apresentadores e técnicos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco. No Rio, nomes conhecidos como Eduardo Tchau, Flávia Januzzi e Mônica Sanches foram cortados. Em São Paulo, a Leila Sterenberg, jornalista da Globo News, também esteve na lista. A profissional, que estava na Globo há 25 anos, fez um longo texto de desabafo. Diz assim, mais ou menos. Essa foto é meu último especial de domingo. O resto da minha vida começou ontem, quando passei o crachá pela derradeira vez na catraca da emissora, no Jardim Botânico. Me emocionei com inúmeras manifestações de carinho nessa despedida por par de amigos, companheiros, trabalhos e desconhecidos que me escreveram por aqui e por outras redes. Obrigado. Muitos fazendo desabafos fortes também, falando de culpados ali e tal, sobre essas demissões, que não param. Mas aqui, demissões indicam que só um perfil de jornalista está com emprego garantido na TV, aqui no Terra, diz. Que perfil é esse? O principal critério para demissões no jornalismo da Globo e Globo News é o salário alto, vinculado ao tempo de casa. Repórteres veteranos encabeçam a lista de dispensas. Há um perfil de profissional que está mesmo menos suscetível aos cortes. Jornalistas com fontes quentes, aquele que dá notícia em primeira mão, o furo, no jargão da imprensa. As emissoras não querem mais apresentadoras que apenas leem as informações no teleprompete. Teoricamente, qualquer um pode cumprir essa função. Esperam uma contribuição maior no noticiário, segundo o que eles estão dizendo agora. Será? Mas é a questão financeira também. Este daqui é um rosto conhecido, né? Fernando Rocha desabafa sobre falta de emprego após demissão da Globo, ex-apresentador do Bem-Estar. Fernando Rocha abriu o coração sobre o atual momento da carreira. Quase quatro anos após ter sido demitido da Globo, o jornalista, que ficou conhecido por ter sido apresentador do Bem-Estar, contou que viveu um verdadeiro desafio após se ver sem oportunidade de emprego. Então, este aqui já foi há alguns anos, né? E está aí ainda, como eu dei de exemplo para vocês no início, na busca ainda de oportunidades. Consegue uma coisa aqui, outra ali, mas não como era antes. E agora, o que aconteceu? O esportivo da Globo também foi pego. Agora foi o Regis Rosen, né? O chamado, o profeta das reportagens esportivas, também foi demitido da Globo. Após 33 anos. Então, o que está acontecendo? Os que têm grande tempo de casa, os que têm um salário mais alto, estão entrando no corte, né? Teve até um jornalista que, ele acabou fazendo até um vídeo aí, falando que ia revelar o nome do responsável pelas demissões. O cara estava bem indignado. Ele tinha ali cerca já de 23 ou 25 anos, mais ou menos, de casa, né? Na Rede Globo também, e também foi demitido. Então, veja pessoal, se nós olharmos, por exemplo, não é só a Globo que está assim, tá? É lógico que essa crise que a Globo está vivendo é reflexo das suas próprias escolhas. Ação e reação. Consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Você colhe imediatamente ou você pode colher com o tempo. No caso da Globo, ela foi minando a sua própria credibilidade adquirida, né? No tempo antes da internet. Ela foi se detonando com suas escolhas, né? Com seus apoios, etc. Com a sua militância de agendas, imposição de valores, etc, etc. Tudo que você já conhece. E com isso, a grande massa, a maioria que não concorda com essas coisas, começou a deixar de assistir. E hoje, por exemplo, fora outras coisas, né? Por exemplo, as tecnologias que surgiram tirou as pessoas de frente da televisão. Eu mesmo sou um caso desse. Eu, para ligar a televisão, são algumas coisas. Para assistir o próprio YouTube no meu videogame. Para jogar um joguinho de futebol, de vez em quando. Ou para ver os documentários que eu gosto. Eu acredito que eu não... Eu não lembro qual foi a última vez, aí, realmente, que eu assisti um programa na TV. Principalmente na TV aberta. Se for TV fechada, eu até lembro que é o Discovery Channel, que eu gosto dos documentários lá, que eu assisto, como eu disse. Agora, os jovens de hoje, onde eles estão passando o tempo? TikTok. Essa é a realidade. TikTok e outras redes sociais, mas principalmente TikTok. Criando e consumindo conteúdo. E estão deixando. Então, são vários fatores que estão impactando diretamente nas emissoras. Que acabam perdendo bastante. A Globo era um império que está ruindo. Essa é a grande realidade. Ação e reação. Consequência de suas escolhas. Se você digitar no Google, demissões na Globo, e vir aqui em notícias, você vai se surpreender, né? O tanto de informação que tem, ó. Globo rebaixa BH e Recife para economizar. Olha aí, ó. Globo Play demite funcionários durante crise da emissora. Globo prepara mais 500 demissões. Que mais aqui, ó. Globo demite Maurício Noruega após 21 anos. Olha aí, ó. Que é o setor esportivo. O Maurício Noruega, já vi bastante lá comentários dele, né? Já 21 anos na emissora, a gente sempre acaba se deparando. Então, mais um, ó. O que mais, ó? Globo prepara... Deixa eu ver aqui, ó. Demissão em departamento... De esportes, né? Como já disse pra vocês. O que mais aqui? Deixa eu ver, ó. É, tem muita gente. Muita gente famosa, né, gente? Ver cobertura completa aqui, ó. Demissões da Globo. É, no Twitter é tempo real, né, gente? Twitter também. É... Que tá assim, ó. Tem uma informação aqui do Sandro Nascimento, ó. Ele diz aqui, ó. Esporte da Globo vira alvo de demissões e o clima fica péssimo nos bastidores. Globo enviou um e-mail para afiliados avisando sobre dificuldades de 2023. Né? Aí, ó. Né? Então, colocando mais. E assim vai, né, gente? É... Os altos salários, a maioria, estão sendo... Né? É... Cortados. Essa é a grande realidade. Por isso que o povo tá lá, muitos estão na frente da Rede Globo, lá, fazendo protestos. É isso que tá acontecendo. Ação e reação, né, gente? Bom. Agora eu quero convidar você, que tá me assistindo aqui, deixa um comentário. Tá bom? Que é muito importante. Faz um comentário aí. E, ó. Aqui o nosso canal, Renata Explica, eu tenho que publicar também vídeos lá esporadicamente. Explicando algumas situações, né? Então, alguns temas que tá em controvérsia, não tá entendendo. Nós vamos fazer um vídeo e colocar lá pra explicar que é aquele nosso canal alternativo. Então, eu te convido a se inscrever. Que, inclusive, tem um vídeo novo que eu postei agora à tarde lá também, tá? É um vídeo sobre essa questão do imposto. Que tá a grande controvérsia. Vai taxar ou não vai? A Shopee, Shine, AliExpress, etc. Eu explico ali e mostro pra vocês a realidade, que é dura e é doída. Mas é a realidade, tá? Então, tá lá nesse canal, Renato Explica. Então, dá uma passadinha lá. Tem link aqui na descrição. Combinado, gente? Bom, deixa a sua opinião aí. Lembrando que a Globo perdeu, né, também em grandes eventos esportivos. Parece que perdeu agora até mesmo o carnaval, né, no evento esportivo. Mas perdeu o carnaval também. Do ano que vem, parece que do Rio de Janeiro pra Band. Se eu não tô enganado. Então, ela tinha um monopólio, por exemplo, esportivo. Campeonato Carioca, Paulista e etc. Agora já não teve. Libertadores, Champions League. E agora tá bem dividido. Por quê? Aqui, ó, gente. E como eu disse pra vocês, tem várias grandes empresas que estão demitindo. Não só no Brasil. Como as empresas, né, por exemplo, que já disse aqui a Google, Amazon, a meta do Facebook. Demitiram milhares e milhares de funcionários. Ao que tudo indica, por causa da grande crise que tá chegando. Então, estão se preparando pra passar por este perrengue aí que tá vindo. Tá certo, gente? Bom, mas deixa a sua opinião. Comenta aí, se inscreve no canal, ative as notificações. Um forte abraço e até a próxima.